Este assunto realmente da polimedicação é um assunto que preocupa ou traz preocupações a nível mundial, nacional e logicamente regional. E não podemos deixar de reconhecer que, portanto, muitas vezes e sobretudo nos grupos etários mais idosos, há necessidade de recorrer a vários fármacos para tratar as várias patologias e que isso eventualmente pode ter consequências e, inclusivamente, e como foi referido, há um estudo que mostra que, por vezes, os internamentos hospitalares também estão relacionados com uma quantidade de uso, uma quantidade relativamente grande de fármacos. Mas eu quero começar por salientar um aspecto e precisar algumas noções no que diz respeito à polimedicação. A polimedicação pode ser considerada quer em número de fármacos utilizados e, nesse caso, a maior parte dos estudos referem realmente o número de 5 fármacos ou mais, ou pode dizer respeito até a uma menor quantidade, mas desde que esta medicação não tenha sido, portanto, feita segundo a orientação clínica, portanto, pode ser considerada polimedicação. No que diz respeito, mesmo no número inferior, portanto, e independentemente do número, quando se está perante a dita automedicação, pode ser. Outro aspecto não menos importante e que tem a ver com a noção de polimedicação é o período prolongado ao longo do tempo, portanto, 3 ou mais meses. Porque, como todos nós sabemos, pontualmente, qualquer um de nós que teve qualquer patologia, com qualquer outra situação concomitante ou porque já estava eventualmente medicado, pode ter que tomar os 5 ou mais fármacos, mas será pontualmente e não se engloba neste conceito da polimedicação. A polimedicação, evidentemente, que, portanto, é um problema que pode ser grave para o próprio indivíduo, para a sociedade também, como já foi referido e bem, traz custos, prevê-se custos desnecessários. Mas, a esse respeito, portanto, eu tenho a referir que, portanto, já pelo menos há 30 anos, era norma e quando regressei, portanto, à região para exercer a minha atividade profissional, já como especialista, nessa altura já tínhamos como norma, a nível hospitalar, fazer a chamada revisão terapêutica. E o que é que constava essa revisão terapêutica? Era, precisamente, portanto, ver todos os fármacos que o doente tinha estado a fazer, portanto, fazer a adaptação, portanto, e a continuação do tratamento. Eu julgo que, portanto, há uma norma da direção, julgo, não, tenho a certeza, as normas da direção geral de saúde são, portanto, aplicadas à região. Qualquer profissional de saúde, médico, enfermeiro ou outro, segue essa orientação geral, como já foi referido e bem, essas normas, portanto, que eles designam por reconciliação da medicação, portanto, que, no fundo, faz parte, no rever, de todos os fármacos que os doentes estão tomados, que são aplicados à região. Evidentemente que, portanto, o uso de vários fármacos para tratar o mesmo doente pode ter consequências. A maior parte das vezes estamos a falar de pessoas idosas que, além de múltiplas patologias, têm, muitas vezes, também limitação, quer da parte já fisiológica, ou então problemas renais, hepáticos, e isso vai ter como consequências. Portanto, vamos ter, nesta população, efeitos secundários que, muitas vezes, são mais relevantes do que acontece nos indivíduos mais jovens. Vamos ter interações medicamentosas, mas todos nós sabemos que é extremamente difícil, portanto, conseguir controlar um doente, de modo a que seja convenientemente tratado, porque, em circunstância alguma, eu irei deixar de prescrever um fármaco só porque atingi o número de 5 ou mais. Portanto, o doente, acima de tudo, tem de ser convenientemente tratado. Evidentemente que há sempre a preocupação da parte dos clínicos, dos médicos, de uma maneira geral, e não tenho dúvidas, como em qualquer circunstância, pode, eventualmente, haver alguma exceção, mas há sempre a preocupação de dar o melhor ao doente, tratá-lo, mas não provocar qualquer espécie de problema. Isso é uma norma, faz parte das nossas normas éticas, e, portanto, estou convencida que, realmente, é um assunto que não é descurado, de forma alguma, para os profissionais de saúde. No que foi referido, e, portanto, e bem de alguma forma, sempre que o doente tem o internamento, se encontra num lar de idosos, recorre a outro clínico, além do seu médico habitual, portanto, há a preocupação, quer a nível dos hospitais, quer a nível dos médicos da medicina geral e familiar, portanto, consultar, portanto, qual é a medicação que, entretanto, o doente esteve a fazer, e fazer, portanto, a chamada reconciliação da medicação à revisão terapêutica, de forma a não se estar a prescrever fármacos desnecessários, e que, em vez de benefício, poderão trazer, inclusive, complicações. Esta revisão terapêutica, também, habitualmente, é feita nas instituições onde se encontram, por vezes, os idosos internados, e é uma prática comum, portanto, a nível da prestação de cuidados de saúde. No que diz respeito a esta adaptação à região, eu acho que é uma norma nacional, essa norma, que já data de 2016, é aplicada com regularidade e na prática clínica diária, não sei se, enfim, não vejo qualquer mal, mas também não sei se haverá qualquer vantagem, porque faz parte da orientação terapêutica, do nosso modo de atuar na prestação de cuidados, já faz parte ter essas precauções no sentido de resolver os problemas aos doentes, os seus problemas de saúde, e não, propriamente, estar a criar outro tipo de complicações. Há outro aspecto que não foi falado aqui, e eu acho que vale a pena chamar a atenção, que é o caso da medicação dos chamados genéricos, portanto, substâncias que estão no mercado há mais de 20 anos, e, portanto, cada vez, por razões económicas, sobretudo, tenta-se implementar o uso dos genéricos. Não tenho nada contra, antes, pelo contrário, desde que a molécula seja, portanto, a substância seja ativa, resolva o problema ao doente, até se for gratuito, tanto melhor. Evidentemente que, relativamente à gratuitidade, íamos entrar noutro problema. Mas, por vezes, aqui sim, portanto, o uso ou a disponibilidade no mercado, por exemplo, de uma molécula, haver 10, 12, até 20 laboratórios diferentes que a comercializam, cria, por vezes, problemas. Porque o médico prescreve, e se prescreve e não dá a orientação de qual o fármaco especificamente quer, ou qual o genérico especificamente, corre o risco desse mesmo doente recorrer, portanto, a outra unidade de saúde, portanto, a outro sítio onde se presta um cuidado de saúde, ser prescrita outra medicação, e não é raro encontrarmos vários doentes que estão a fazer a mesma substância, mas de laboratórios diferentes. Isto, evidentemente, que é um problema acrescido, e nesse aspecto, a chamada reconciliação terapêutica, como se designa a norma da Direção-Geral de Saúde, portanto, faz todo o sentido, de modo a evitar a toma duplicada ou triplicada até de determinados fármacos, e aí sim com riscos grandes. O estudo que foi referido, que foi feito nos hospitais da Universidade de Coimbra, pelo doutor João Malva, realmente chama a atenção, e fala em números da ordem dos 40%, evidentemente que eu também consultei, e chegamos à conclusão que, portanto, após a introdução dos genéricos no mercado, portanto, há situações que se têm agravado, e todo o cuidado é pouco, e devemos realmente ter atenção. Mas acho que é o suficiente, penso que é o suficiente, a norma da Direção-Geral de Saúde, que, que eu saiba, sempre foi aplicada como esta norma, todas as outras, a região tem sempre em conta.